A Eslovénia vai hoje às urnas na primeira volta das eleições presidenciais longe dos tempos de bom aluno da adesão ao euro. Cerca de 1,7 milhões de eleitores começaram a votar esta manhã para escolher o próximo chefe de Estado entre três candidatos. As últimas sondagens davam uma larga vantagem ao atual presidente Danilo Turk, mas sem uma maioria que lhe permita evitar a segunda volta no dia 2 de dezembro. Face a uma crise bancária aguda, o aumento do desemprego e os rumores de um eventual pedido de resgate, o presidente independente e antigo diplomata na ONU é visto como um contrapeso à austeridade imposta pelo governo do centro-direita. Em segundo lugar nas sondagens está o antigo primeiro-ministro social-democrata Borut Paor à frente do terceiro homem do sufrágio, Milan Zvere, apoiado pelo atual governo conservador e que não deverá passar à segunda volta.